que é feito por um cantor joveno atual, mas que faz uma imitação perfeita, o Dizeira, e há lá uma andota no início, que o Jorge conhece muito bem, que é muito significativo, um certo número de problemas que se passa dessa época, deixamos isso agora para outras águas. Mas a teologia tinha? Agora, a questão é assim, de facto, eu costumo até dizer assim, durante muito tempo houve uma espécie de psicanalistas que havia um pinto-seio, que havia fechado muita psicanálise toda a gente, lá que é pelo contrário, que havia um seminário toda a gente, aos seus contemporâneos, nunca teve esses preconceitos, aquela política de gueto. Mas houve muitos psicanalistas que disseram, se calhar alguns avisem, que se não se é psicanalista, mais vale nesse quente lado psicanalista, isto é que faz exatamente o contrário. E eu penso que não há mal nenhum, é muito bom que se fale, ou seja, quando há alguém como ele, ele é de certo modo único, grande pensador contemporâneo, que utiliza a psicanálise, não há mais nenhum, é ele, é só ele é que faz isto, não é? É uma particularidade dele, e é também, o que eu queria mostrar, é uma das condições do sucesso dele, ninguém se apercebe, porque o que domina hoje é o discurso do analista, mas eu acho que não, tinha que explicar isso, é um bocado bom. Mas agora, é assim, uma pessoa pode não, nem nunca ter feito análise, o que às vezes é bom que eu faço, e dizer coisas interessantíssimas sobre a psicanálise, ou sobre as aplicações da psicanálise ao cinema, ou outra coisa qualquer, ou à literatura, ou à arte, ou à escultura, desde que estude, desde que trabalha. Trabalha, não é. Agora, o que me parece impossível é que não se sente psicanalista, alguma vez se inventa alguma coisa que interessa pessoalmente a prática analítica. E isso, se dizer, não consegue, apesar de haver algumas possibilidades, já dizem que sim, enfim, também está interferindo na concepção da análise. Mas, digamos, são duas pequenas coisas, uma coisa é, a gente lê livros de psicanálise, falar de psicanálise, pode ser, por exemplo, o François Réunion, é um caso desses, é alguém que diz que é tudo muito interessante, tem um livro muito interessante sobre, por exemplo, sobre o François Réunion e outros, sobre a teologia, sobre a arte, e ele não é psicanalista, mas é um título com muita inundação, muito inteligente, que articula as coisas muito bem, mas é o único que ninguém vai ler François Réunion para ouvir como deve ser alguém que está em medida. Então, se calhar, estamos acima das 8, então, todo dia. E obrigado aos organizadores, penso que é o António Cazela, que parece para o seu irmão, pois eu não os conhecia. Obrigado a todos. Então, obrigado a todos. Muito obrigado a todos.